Com toda essa informação sobre dieta, sobre alimentação na internet, que sim, existem informações válidas, mas hoje em dia se faz um julgamento moral sobre a comida, né? E algumas pessoas, elas acreditam que tem episódio de compulsão alimentar porque estão saindo da dieta, né? Ou porque comeram nessa forma exagerada em algum momento, como eu falei antes, que pode ser escolha ou pode ser, entre aspas, normal, né? Porque a gente precisa avaliar todo um contexto e pontuar para essa pessoa. Eu acho importante porque senão nós invalidamos a gravidade de um transtorno de compulsão alimentar ou de episódios. O lugariza, né, doutora? Exatamente. Então, acho bem esse assunto até bom que entrou em pauta, né? Para que as pessoas comecem a ter essa consciência. Pois é muito comum na internet as pessoas falarem, estou compulsiva, tenho compulsão alimentar. Eu atendo pessoas que chegam e falam como se tivessem o diagnóstico. O diagnóstico é feito por um profissional especialista médico e, na verdade, não são esses episódios de saída da dieta, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com esse julgamento moral em cima da comida. A comida, ela não tem um papel apenas nutricional. É social, é cultural, até mesmo religioso em alguns casos. Então, sim, a nutrição, defendendo, né, minha profissão, a gente precisa olhar, mas, inclusive, nós, nutricionistas, não temos que fazer esse julgamento moral. Nós precisamos ensinar a pessoa a selecionar de acordo com a necessidade para que ela tenha mais saúde e mais qualidade de vida, né? Então, essa ideia moral da comida traz também esse impulso em algumas pessoas, mas não necessariamente a gente está falando de transtorno de compulsão alimentar. Então, essa ideia moral da comida, né, minha profissão alimentar, né, minha profissão alimentar, né, minha profissão alimentar, né, minha profissão alimentar.